Ok, ok, TV Fama ao vivo bombando, 1948, agora aquele giro dos famosos Dulce Maria, você foi vista, fazendo lepo lepo com a Valesca Popozuda, veja também, uma musa do BBB casou. Dulce Maria e Valesca Popozuda juntas? Sim, a ex-RBD levou os fãs ao delírio ao chamar a funkeira para subir ao palco. E claro que os hits do momento não poderiam faltar no show, as duas dançaram e cantaram Beijinho no Ombro e Lepo Lepo. Com direito a coreografia e tudo. Enfim, casada. A ex-BBB Ariadna disse sim ao amado. A transexual resolveu se casar em uma cerimônia super reservada, mas o nome do marido era um mistério. Ariadna apenas tinha revelado que ele é europeu e é uma paixão antiga. Mas alguns seguidores da ex-BBB começaram a dizer nas redes sociais que o agora marido de Ariadna tinha vergonha dela, por isso manter a identidade dele em segredo. Diante disso, ela então postou uma foto mostrando o amado e disparou. Devido aos comentários e ataques, meu marido, para mostrar que não tem vergonha de mim, como estão dizendo por aí, decidiu deixar eu postar apenas uma única foto nossa. Beijinho no ombro. Beijinho no ombro, correca o que passa hoje. Beijinho no ombro, só para as invejas deste plantão. A Globo cancelou a série de Agnaldo Silva. O motivo? A agenda de Glória Pires. A medida teria causado revolta e indignação nos bastidores, já que todos os 14 episódios estavam escritos e o elenco fazia leituras de texto. A atriz teria deixado o projeto de Agnaldo Silva, pois foi convidada para ser a protagonista de uma novela. Chique, confusão. Sous-titrage Société Radio-Canada